Tenho elástico para acontecer. Acho que mais uma volta. Cara, isso aqui eu comprei 12, vou longe desse aqui. E 12 paus desse aqui, certinho. Aí o pessoal de manhã chegou, pegou isso aqui, levou para casa. O pessoal pensa assim, ah, está sobrando. Vamos ficar sem o bolão que o pessoal pegou. Show. Vai ficar. Pode. Vamos lá no salão aqui, vamos lá no salão. Vamos lá no salão. Será que eu vou dar tomada para ele? Cacarate. Está querendo a gostar? Tomara. Marcos, é para você. Agora, a gente vai tirar o bolão. E vamos enfeitar isso aqui de leoncinho. Filma aqui a baleira. Já era, já era de manhã. O Jonas já saiu daí. Agora daqui vai saindo do percinho. A Rose também tem que sair dali. A Rose chega daqui a pouco. Mas o nome a gente vai tirar. A Rose a gente ama, a gente só quer a sua presença. Vamos tirar o seu nomezinho. E aí, a gente vai tirar o seu nomezinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinho